Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e hoje eu trago mais um vídeo da série Suculentas Sol ou Sombra. Para quem não sabe, nesse vídeo eu trago 10 espécies de suculentas onde eu falo as preferências de cada uma em relação à exposição ao sol. Então já deixa aí o seu joinha e vamos conferir como ficou o vídeo. E a nossa primeira plantinha do vídeo é a Adromiscos Cristatus. Essa que é uma suculenta que lembra muito a patinha de urso, vem ganhando cada vez mais espaço no cultivo. E ela é uma plantinha que se desenvolve bem em uma meia sombra, podendo pegar aí alguns intervalos de sol por dia, desde que não seja aquele sol muito quente. Nossa próxima suculenta é de uma beleza incrível, a Aloy variegata. E além de ser uma planta encantadora, ela nos surpreende ainda mais com a facilidade de se adaptar tanto ao sol quanto à sombra. Com pouca claridade ela tende a crescer mais e ficar mais vistosa. Já no sol ela fica um pouco mais compactada, mas se desenvolve bem. E a nossa próxima da lista já é bem conhecida, a Echeveria chaviana. Essa que já é uma plantinha famosa pelas dificuldades no cultivo. É bem comum o aparecimento de pragas como coxonilas, pulgões, lesmas nessa planta. Por isso um cultivo adequado sempre é a melhor forma de prevenção. E essa é uma suculenta que se desenvolve melhor em pleno sol. Mas a adaptação tem que ser muito cautelosa, pois as queimaduras solares são atrativo para as pragas. E uma dica para quando você for mudar a planta de ambiente é fazer isso em dias nublados. Assim a adaptação ao novo local se dará mais fácil. De qualquer forma a chaviana também irá se desenvolver bem sobre uma luz solar filtrada. Chegamos então a nossa quarta suculenta do vídeo, a Gastéria carinata variedade verrucosa. Essa talvez seja uma das variedades mais comuns de Gastéria. E essa é uma ótima opção de suculenta para se ter em casa, apartamento, pois ela se adapta muito bem à sombra. Lembrando que quando eu falo sombra é um local com bastante claridade. Mas pode tolerar também algumas horinhas de sol. O que a deixa com as folhas um pouco mais avermelhadas. Prosseguindo, temos então uma bem conhecida, a Graptoveria debi. E como outras suculentas do gênero, essa é uma suculenta que se adapta muito bem ao sol. Ela se desenvolverá melhor se cultivada sobre sol pleno, onde ela adquire então uma bela tonalidade. Mas pode se desenvolver também sobre uma sombra parcial. O que a deixará um pouco mais acinzentada. E a nossa próxima suculenta, para mim, é uma das espécies mais encantadoras de Aortias, a Glauca. E essa é uma planta que vai se desenvolver muito bem em uma meia sombra. Na sombra, as suas folhas tendem a ficar com uma tonalidade um pouco mais azulada. E com alguma exposição ao sol, ela adquire uma tonalidade um pouco variada. De qualquer forma, essa é uma suculenta de crescimento um pouco mais lento. Sendo aí uma ótima opção para quem gosta de terrários e mini jardins. Chegamos então, a nossa sétima suculenta do vídeo. A Calanchoi Orgealis. Mais conhecida como colher de cobre. E essa suculenta fantástica vai se desenvolver bem em pleno sol. Essa é uma planta muito resistente. Dificilmente você terá problemas com ela. As suas melhores cores são adquiridas com uma boa exposição ao sol. Mas você também não terá problemas se cultivá-la em um local com um pouco de sombra. A única coisa é que as suas folhas permanecerão um pouco mais verdes. E olha pessoal, hoje eu caprichei na seleção, hein? Mais uma suculenta fantástica. A Pacifitum oviferum. E essa é outra plantinha que gosta de uma luz solar direta. Mas é bom você tomar cuidado com o sol quente no meio do dia. Por isso dê preferência a deixá-la em um local que pegue um solzinho da manhã ou fim da tarde. E aqui é interessante ressaltar que uma boa exposição ao sol estimula a floração e a coloração das folhas. Tirando assim aquele aspecto pálido e esbranquiçado dessa planta. Prosseguindo aqui, chegamos numa planta bem conhecida. A Sansevieria trifaciata cultivar honey. Que nada mais é do que uma mini espada de São Jorge. E essa daqui, diferente de muitas outras suculentas, não necessita tanto de muita claridade. Sendo aí mais uma boa opção de planta para dentro de casa. Quando cultivada ao ar livre, é bom que esteja sobre uma luz solar filtrada. Sol direto, apenas se for aquele da manhã. E chegamos então a nossa última suculenta do vídeo. E se você chegou até aqui, acredito que esteja gostando do vídeo. Então não esqueça de deixar o joinha. E se é novo por aqui, já aproveita, se inscreva, ative as notificações e fique sempre por dentro dos novos vídeos. E bom pessoal, a nossa última suculenta já é bem conhecida, o Sedum adolfi. E essa é mais uma suculenta que adquire uma coloração muito linda quando cultivada em pleno sol. Mas necessita também ter cuidado ao fazer essa adaptação. Uma mudança muito brusca de ambiente pode levar a planta a queimar as suas folhas. E no caso aqui dessa suculenta, uma boa exposição ao sol é importante. Para que ela permaneça mais compacta, com as folhas mais firminhas e adquira a sua melhor forma. Pois na sombra é muito comum essa suculenta ficar estiolada, perdendo as suas folhas com mais facilidade. Mas é isso aí pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, que ele venha ser útil. E se quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo, comentem, dê sugestões, compartilhem, que eu vou estar trazendo aí para vocês. E eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu! Tchau, tchau!